Olá, gêmeos! Espero que esteja tudo bem contigo. Daqui é Ana Macieira, intérprete do Universo. Seja bem-vinda à tua Agenda Astral. Esta semana nós temos um acontecimento muito importante a ocorrer nos céus que é o Eclipse Lunar Total, no dia 26 de Maio, que para além de ser um eclipse, será também uma super lua e também uma lua de sangue. Por isso vai valer a pena tu ir lá espreitar o céu, porque a lua vai estar magnífica. Mas vamos ver o que é que isto significa especificamente na tua vida. É que esta lua, ela vai calhar para ti na área que tem a ver com os relacionamentos e as parcerias. E esta coisa de l'amore, que não tem que ser só mesmo amor, também pode ser parcerias de trabalho, também pode ser sociedades, etc. Mas esta coisa da pessoa que está ali muito próxima de ti, com quem tu convives com muita frequência, nestes últimos tempos tem andado aqui um bocadinho agitada, ok? Então, o que eu queria que tu compreendesses, é que esta lua, ela pode trazer aqui algumas circunstâncias que sejam mais desafiadoras para a tua questão dos relacionamentos. Até porque tu és uma pessoa que tens muita capacidade em termos mentais, tens muita destreza em termos de comunicação, mas tens muito pouca segurança nessa tua capacidade. Tens pouca segurança na tua intelectualidade, estás a ver? Então, tu ficas muitas vezes à espera que alguém venha a validar a tua sabedoria, à espera de alguém que sabe mais do que tu. Por isso é que tu costumas atrair, e gostas, relacionamentos com pessoas que sejam mais inteligentes, que tenham capacidade intelectual, que de alguma forma puxem por ti, em termos de mente, em termos de comunicação, ok? Só que o que é que acontece? Tu atrais este género de pessoas, que são mais seguras em termos de conhecimento, só que elas vão ter muito pouca tolerância para com a tua comunicação, para com a tua leveza mental. E podem ser, às vezes, até um bocado chatas, um bocado com mania, que sabem, estás a ver? Tu sabes do que eu estou a falar, não é? Então, aqui é a questão de tu perceberes que esta lua, ela pode trazer situações em que estas pessoas vão estar ainda mais irritantes do que o normal. Aquela coisa do, elas têm razão, e a razão está sempre do lado delas, e parece que estás a sentir de alguma forma diminuída, em termos intelectuais, percebes? Mas, o que esta lua realmente te quer mostrar, é que tu não precisas destas pessoas para nada. É que quando tu acreditas no teu superpoder, quando tu acreditas que és uma pessoa que tens grandes capacidades de transmitir informação, de receber informação, aquelas coisas das trocas de informação, tu podes perceber que tu não precisas estar assim tão dependente do relacionamento quanto isso. E que tu, mesmo não estando dependente, podes até construir um relacionamento muito melhor do que aquilo que tinhas antes. O relacionamento que eu digo que é o relacionamento de admiração, ou seja, em que tu pões os teus talentos cá para fora, e a pessoa que está contigo vai-te admirar por isso. Assim como ao contrário, tu também admiras a pessoa pelos talentos que ela também põe cá para fora. Mas não estás à espera que seja a outra pessoa a fazer com que esses talentos saltem cá para fora, nem ela está à espera que tu precises dela para poder seguir em frente. Porque, repara, até se torna às vezes um certo peso em cima da outra pessoa, e ela pode não gostar de ter que ficar com esse peso em cima, ok? Então é muito importante que tu percebas que esta lua vai-te fazer crescer em maturidade, vai-te fazer acreditar mais no teu superpoder da comunicação, vai-te fazer voltar-te mais para ti e não tanto para os relacionamentos. E se tu compreenderes isso, qualquer situação que aconteça aqui em termos de relacionamento, será sempre positiva para ti, ok? Mesmo que seja, sei lá, às vezes uma discussão, às vezes a pessoa fica um bocado irritada contigo, ou tu ficaste irritada com ela, ou há algo aqui que possa de alguma forma fazer com que exista algum problema em termos de um relacionamento, tu vais olhar e vais pensar, ok, eu tinha que crescer, eu tinha que me libertar da ideia de que a outra pessoa é que vai estar lá sempre para mim, a outra pessoa é que sabe, a outra pessoa é que me aconselha, a outra pessoa é que é fantástica. Não quer dizer que ela não seja, não quer dizer que ela não continua a ser, mas tu não precisas disso, ok? Tu não precisas, podes ouvir, podes escutar, porque é sempre maravilhoso a gente poder partilhar a informação com a pessoa que está ao nosso lado, mas não ficas dependente dessa informação. Percebes a ideia? Dá-te maior autonomia e isto vai fazer com que aquela pessoa olhe para ti de uma forma completamente diferente. Ela deixa de te ver naquele prisma do discípulo que precisa da ajuda do mestre e passa a olhar para ti como o seu verdadeiro mestre. Então ela vai-te ver de igual para igual e vai ter contigo uma atitude muito mais amorosa, muito mais calorosa, muito menos irritante, ok? Muito menos nariz empinado. Por isso é que era muito importante que tu percebeses que este crescimento que tu vais fazer em ti vai agradar a quem está ao teu lado. E o teu relacionamento vai ficar ainda melhor do que aquilo que eu gostava se tu entenderes que seja qual for aqui a situação que possa acontecer, de alguma maneira está-te a empurrar para que tu descobris mais talentos, para que tu confiares mais em ti, para que tu se sentires mais seguro. E vai-se notar não só na tua vida, como também na ligação que tens com a outra pessoa. Percebes a ideia? Então era muito interessante que tu prestasses atenção a estas situações. Que atenção, não tem que ser tudo coisas negativas, também pode ser uma coisa boa. Ou imagina, por exemplo, a pessoa que está ao teu lado pode ser promovida para fazer qualquer coisa no trabalho mais importante do que aquilo que tinha antes. Vai significar que não vai estar tão presente na tua vida e, portanto, não vai poder aconselhar-te tanto. Estão-te a ver a ideia? Ou seja, não tem que ser uma coisa negativa, mas sempre vai ser uma coisa que te vai fazer ter que olhar mais para ti, para dentro de ti e descobrir mais este superpoder da intelectualidade que está lá dentro de ti e que às vezes poderia estar um bocadinho ali à sombra da bananeira, da bananeira da outra pessoa, ok? Mas eu tirei aqui umas cartas da Astrocartomancia para ajudar a compreender melhor. Olha só o que é que me saiu. Escorpião e Sol. Mas tu não sabes o que é que é isto. O oráculo da Astrocartomancia, foi um oráculo que eu criei, junta a linguagem da Astrologia com o poder divinatório das cartas. Tu vais poder, através destas cartas, responder a qualquer dúvida da tua vida. Ainda para mais, aprendes a Astrologia de uma forma muito simples, muito lúdica, muito interessante. Neste momento eu tenho uma promoção espetacular a decorrer, portanto tu podes adquirir este oráculo da Astrocartomancia junto com um curso flash, ou seja, um curso que te vai ensinar rapidamente a mexer com este oráculo e também três ofertas. E podes adquirir ou se é um encapador, ou seja, assim fisicamente, que receberás pelo correio, ou então podes também fazer a aquisição em PDF, imprimir e recortar e utilizar na hora, quando quiseres, ok? Por isso passa lá pelo meu site, anamacieira.com, oráculo Astrocartomancia. Está lá todas as informações à tua espera. Mas como eu estava a te dizer, a carta do escorpião é uma carta muito desafiadora. Dá-me indicação de que realmente esta lua vai te trazer aqui situações que já vão puxar por ti. Aliás, até já podem estar a puxar por ti neste momento, porque esta é uma carta que fala em transformações e, portanto, tu podes já estar a sentir esta energia de transformação. Aquilo que era muito importante que tu percebesses é que sempre que esta carta sai, ela pede para tu olhares mais para ti. Ela pede para tu perceberes que tens muito mais potencial do que aquilo que estavas a imaginar. E pede para tu teres consciência disso para poderes utilizar melhor o teu potencial. Porque, normalmente, o que acontece com esta carta é que as pessoas que estão ao teu lado, elas veem o potencial, mas tu não vês. Por isso, de alguma forma, elas podem se sentir ameaçadas com este teu potencial ou incomodadas com este teu potencial ou porque tu não o estás a desenvolver ou porque tu o estás a utilizar demasiado, ok? Mas, no caso aqui, eu acho que tem mais a ver com a situação de tu não o estás a desenvolver e, de alguma forma, elas precisarem de te fazer ver que esse potencial está lá e por isso é que elas te picam e por isso é que o relacionamento pode não estar assim tão mar de rosas como tu gostarias. E olha que interessante, a carta que sai em cima é a carta do Sol. O Sol é o regente de Leão e Leão é a carta oposta, ou energia oposta ao Aquário. Aquário é a era que nós estamos a entrar neste momento e que fala exatamente da necessidade de nós trabalharmos a questão da criatividade, que é o que este Sol representa. É a nossa identidade, a nossa criatividade. Então, com criatividade, pondo cá para fora estes teus talentos, esta tua capacidade de visão mais ampla em relação às coisas, esta tua intelectualidade fantástica, tu vais conseguir resolver a questão do relacionamento. E, como eu te dizia há bocado, ao empoderar-te desta tua capacidade de intelectualidade, deste teu poder da sabedoria, tu vais impressionar a pessoa que está ao teu lado, que vai deixar de se sentir como aquela que tem que te amparar e vai passar a sentir-se igual para igual. Vai passar a perceber que deixou de ter o discípulo ao seu lado e passou a ter o mestre. Então, é interessante que tu percebas que estas duas cartas, elas são bem potentes, falam aqui em situações que possam ser assim bem mexedoras, ou vão mexer bastante com a tua vida, mas trazem-te um potencial, aliás, fazem-te descobrir um potencial extraordinário que está dentro de ti e que se não fosse por estas situações que poderão ocorrer agora nesta lua cheia, nunca terias a hipótese de descobrir. Ok? Espero então que tenhas gostado, foi esta a minha visão em relação a este eclipse total lunar do dia 26 de maio. Cá nos encontramos então no próximo fim de semana para mais um Conselhos Astrais. Até lá, desejo-te uma semana excelente, beijinhos e abraços e fica bem.